Nesse momento da proposta é que é muito importante você estar sendo auxiliado por alguém da nossa equipe. Nós vamos estar preparadas para ajudar com que esse momento seja leve, que flua e que dê tudo certo. Nós precisamos entender se você vai pagar com capital próprio, se você vai usar financiamento bancário, se você vai usar o FGTS. Geralmente temos alguns correspondentes bancários para indicar e poder analisar o seu perfil e qual o seu potencial de pagamento. Então é isso, é só formalizar a proposta, nós fazemos um documento com seus dados completos, CPF, RG e a proposta descrita formalmente. O próximo passo é só confiar na gente, nós vamos defender a sua proposta e finalizar o processo de compra.